Muito boa noite, bem-vindos ao segundo programa do Sistema Tático, um programa que pretende levar a todos os espectadores novidades e coisas boas sobre o desporto, não só o desporto concelhio, mas o desporto nacional, figuras ilustres, não só também concelhias, mas também a nível nacional. No primeiro programa tivemos aqui a presença do Presidente do Passo Freire, Paulo Menezes, um programa que tem a participação do Johnny Portugal, que é o nosso patrocinador exclusivo deste programa, e que hoje temos a honra de ter aqui ao meu lado Jorge Sousa, árbitro que na época passada mandou uma arbitragem, árbitro que não vou estar aqui com muitos currículos porque o nome já fala por isso, prestigiu muito Portugal, não só a nível interno, mas também a nível externo, com os jogos em várias competições externas. Eu começava por cumprimentar, agradecer a sua presença e começar-lhe por perguntar, se calhar, que nostalgia sentiu no dia em que abandonou a arbitragem em Portugal? Olá, Armin, boa noite. É um gosto estar aqui, falar de futebol, é sempre um prazer e recordar momentos, então, é voltar ao passado e manter-me-nos vivos, porque, no fundo, depois, a partir de certa altura, são as memórias que nos mantêm vivos. Nostalgias? Nenhumas. Até ao momento, as sensações e aquilo que nos fez, e nestes meses pós-términos de carreira, não lhe posso dizer que tenha havido nostalgia. Portanto, eu não posso dizer que se tivesse que encontrar aqui uns adjetivos para definir o meu estado de espírito nestes meses a que se seguiram 27 anos de carreira, a nostalgia não será seguramente um deles. Sobretudo, por duas razões. Primeiro, porque o que vivi, vivi bem. Ou seja, eu não deixei nada para trás. Eu tentei desfrutar ao máximo da minha carreira. E, desde cedo, perceber que um dia ia acabar. E, portanto, não chegar ao momento de terminar e com aquela sensação de inconformismo. Não. Eu sabia que um dia esse momento ia chegar. Preparei-me atempadamente e vivi maravilhosamente toda a carreira. Depois, uma segunda razão para não haver nostalgia. Os últimos anos da minha carreira já foram feitos com algum sofrimento. Eu tive várias lesões graves ao longo da minha carreira. Fui ao Prado várias vezes e com períodos de paragem muito longos. E, em alguns momentos, a questionar se algum dia iria regressar. Regressei a primeira, regressei a segunda, regressei a terceira. E chegar aos 45 anos, para mim, foi uma vitória. Mas não dava mais. Eu posso lhe dizer que, a partir dos 40 anos, não houve um dia na minha vida, já não é na minha carreira, na minha vida, que eu não tivesse dores. Foi tudo feito já muito na raça, muito no sofrimento. Mas eu tinha um objetivo, era acabar no melhor que pudesse, ir até ao fim. Tive ainda a possibilidade de prolongar a carreira, porque o convite foi feito. Mas entendi que, naquele momento... Neste momento, o limite para a arbitragem é de... O limite de idade são 48 anos. 48. Mas, ou melhor, o limite são 45, ao nível da primeira categoria, mas, com algumas exceções, sob convites, da parte dos dirigentes, podemos prolongar a carreira até aos 48. Eu tive essa possibilidade, o convite foi feito, mas entendi que não tinha condições, neste caso físicas, de poder prolongar. E, no fim, estragar uma carreira não me pareceu correto. E, portanto, entendi que devia respeitar o futebol, porque eu sentia que não estava a 100%. Entendi que devia respeitar-me a mim mesmo, e não estragar uma carreira por força apenas da vontade. É preciso perceber se há condições para. E entendi que foi o momento certo. E, portanto, o facto de ter vivido intensamente a carreira, ao facto, também, de perceber que as condições... Eu já não tinha todas as condições para continuar, faz com que hoje, a cada dia que passa, eu tenha a noção perfeita de que tomei a decisão certa, que foi parada. Nos últimos anos, pode-se dizer, nos últimos 4, 5, 6 anos, a arbitragem portuguesa dependeu muito de dois árbitros, o doutor Soares Dias e o Jorge Sousa. Dependeu muito quando havia decisões importantes a tomar, jogos decisivos, um e outro, outro e um, andavam ali... Não acha que, neste caso, foi por insistência de lesões, o que se compreende, mas não acha que os 45 anos acabam por ser, em termos um pouco prematuros, partes de qualidade e partes internacionais que já aprovaram, não se podia alargar um bocadinho até os 50, sei lá, estando bem em condições físicas, isso não seria benéfico para a arbitragem, até para dar um bocadinho a mão a novos talentos que estão aí a nascer, ou que poderiam nascer. A prova daquilo que está a dizer é o facto de agora se prolongar a carreira mais tempo, ou seja, as instituições que regem o futebol, as FIFAs, as UEFAs, a Federação Portuguesa de Futebol, que se juntou às instituições internacionais, perceberam que, aos 45 anos, um árbitro está na plenitude das suas competências. Podemos questionar se, do ponto de vista físico, um árbitro aos 45 anos consegue competir com um árbitro de 35. Fisicamente, provavelmente não. Mas, por outro lado, consegue ter uma série de competências que adquiriu ao longo da sua carreira que faz com que a condição física não seja tão importante como a partida seria num início de carreira. E eu posso lhe dizer, perfeitamente, que eu acabo a minha carreira, e eu digo muitas vezes que ser árbitro de futebol de topo é um bolo que tem que ter uma série de fatias, ou seja, ser árbitro não é ter um bolo completo, não se resume a uma ou duas fatias, que é a condição física, a imagem, não. Ser árbitro, hoje, de topo, nós temos que ter uma série de capacidades, de competências, de requisitos completamente aprimorados que faça com que o árbitro esteja na plenitude das suas capacidades. Competências físicas, técnicas, mentais, emocionais, experiência, relacionamento com as pessoas, interação com as pessoas, gestão de pessoas, comunicação, ou seja, há aqui um sem número de fatores que fazem com que um árbitro possa diferenciar-se ou não dos outros. E aos 45 anos nós estamos naquilo que é, e eu estou a falar por mim, que com 27 anos de carreira, 19 na primeira categoria, é evidente que aquilo que é o absorver de experiências, de vivências ao longo de uma vida, a questão física passa para o segundo plano. Porque nós, quando entramos para dentro de campo, metade do jogo está feito, fruto da nossa experiência, fruto da nossa maturidade, fruto daquilo que é o relacionamento com os jogadores, que olham para nós, que confiam em nós, confiar no sentido de esta pessoa eu já a conheço há muito tempo, dá-me garantias. Eu até posso ter um árbitro que também é fantástico, muito competente, mas ninguém o conhece. E vai precisar do seu tempo para criar o seu espaço. E nós, aos 45 anos, temos isso. Não temos, provavelmente, em alguns casos, que foi o meu, a capacidade física, e sobretudo por aquilo que são as lesões, mas naquilo que é a nossa capacidade de gerir uma carreira, eu posso lhe dizer que se não fosse a questão física, eu não tenho dúvidas de que estaria a peitar. Vamos agora entrar um bocadinho mais na arbitragem. Não nos polémicos da arbitragem, mas essas épocas para os programas que se fartam de... que se sucedem, e agora menos ainda, infelizmente. A saúde da arbitragem neste momento em Portugal, como é que o Jorge Sousa acha que a saúde neste momento, exato, sempre complicado, final de campeonato, mas para não entrar mais no final de campeonato, digamos, na época, vamos lá para a época toda, como é que está a saúde da arbitragem em Portugal, e qual a importância que o Jorge Sousa, que também é instrutor, quer da arbitragem em primeira divisão, quer também do VAR, qual a importância da inclusão do VAR na arbitragem neste momento em Portugal? Os prós e os contras. Passamos pelo VAR. Vamos comparar o VAR a um medicamento. Eu diria que o VAR é aquele medicamento que não tem contraindicações. Não tem contraindicações porquê? Porque só vem para acrescentar. E se, numa época normal, em todos o lado, portanto, não estamos a falar de Portugal, em todo o lado, nós temos situações que nem sempre são passíveis de serem tomadas as melhores decisões, há uma coisa que com o VAR nós podemos garantir. Esse número de decisões será muito reduzido. Podemos questionar. Reduzido a zero? Impossível. Impossível. E reduzido a zero porquê? Eu dou muitas vezes este exemplo aos meus amigos. Nós temos um jogo, uma bola na mão. Uma mão na bola. E temos dez pessoas que estão a analisar o lance. Nós não vamos, naquelas dez pessoas, vai haver gente que vai achar que o VAR não é competente. Que o VAR não está lá a fazer nada. Porque nós não conseguimos agradar todos. O futebol tem situações, apesar da lei ser muito explícita, muito objetiva, naquilo que é a interpretação e a sua aplicabilidade, existe aqui um grande grau de subjetividade naquilo que é a sua aplicação e aquilo que é o seu entendimento. E portanto, o VAR não vai resolver, na totalidade, tudo aquilo que são os problemas do futebol. Impossível. Que é, como eu digo, uma questão de intensidade. Aquilo que o Ormindo é suficiente para fazer cair um jogador, para mim pode ser suficiente. E portanto... Tal intensidade. E o VAR não está lá para resolver isso. O VAR está lá para resolver erros claros e óbvios. Aqueles erros que nós temos aqui, 20 pessoas e temos 17, 18, 19 pessoas que acham que a decisão deverá ser uma. Procurou consenso. E portanto, o VAR está lá para isso. E portanto, nesse aspecto, acho que o VAR, não só para nós, mas para aquilo que é o universo do futebol, trouxe mais verdade esportiva. Trouxe mais... Mais do que nós, árbitros, percebermos que nós somos pessoas e que, muitas vezes, não temos capacidade de decidir um lance. Por força das circunstâncias. Por instantâneo. Nós, por vezes, costumamos dizer. Nós temos um pontapé de canto de um lado. O canto é batido. O guarda-rede sai e apanha a bola. De repente, chuta a bola para a frente para o ponto de lança que vai correr. Entre o guarda-rede, se chutar a bola para a frente e chegar à área à contrária, estamos a falar de 2, 3 segundos. E o árbitro nem sequer chegou ao meio-campo ainda. Portanto, há situações que, objetivamente, são muito difíceis. E o VAR só vem para ajudar, só vem para acrescentar. Naquilo que é a nossa arbitragem. Nós estamos numa fase de transição. Hoje é reconhecido por todos que nós temos um quadro jovem. Nós temos 4, 5 árbitros já mais experientes, já mais maduros, mas nós olhamos para o quadro de árbitros. E pessoas que gostam de futebol, que antigamente olhavam para uma televisão e conheciam e reconheciam perfeitamente um árbitro, hoje olham e perguntam, quem é? Não conheço. Porquê? Porque são pessoas muito novas, muito jovens. O quadro está a ser rejuvenescido de uma forma muito rápida. E é preciso dar tempo a estas pessoas. Porque ninguém consegue, do ponto de vista da maturidade, da experiência, adquirir todos estes conceitos de um dia para o outro. Portanto, é preciso dar tempo. E não tenho dúvidas nenhumas de que os resultados, a curto prazo, começarão a ser vistos. E a veracidade, o VAR, a intervenção do VAR, tem só aspectos positivos? Não tem aspectos negativos? Não me quero dar ali dois ou três exemplos de aspectos negativos que o VAR tenha trazido? Ou não há? Tem um. Tem mais uma desculpa para clubes, para treinadores, para jogadores, para dirigentes. Portanto, se tem um aspecto positivo, tem. Antigamente, o árbitro era o culpado de todos os males. Agora é o VAR. Dividem as culpas. Uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira é que, enquanto o árbitro sem VAR, nada me era perdoado. Nada me era desculpado. Enquanto o VAR, a partir do momento em que o VAR veio, toda a gente consegue perceber que o árbitro pode errar. Que o árbitro não consegue, em determinados momentos, tomar a melhor decisão. E, portanto, aquilo que era imperdoável até o VAR aparecer, a partir de certa altura, houve uma grande capacidade de tolerar as decisões, por vezes erradas, dos árbitros. Mas porquê? Não porque havia essa tolerância de uma forma genuína. Porque havia depois alguém que ia pagar por isso. E o VAR, nesse aspecto, acaba por, muitas vezes, ser aquilo que muita gente precisa. Aqui é a desculpa, o pretexto, para não verdadeiramente falar daquilo que é a essência, que é a responsabilidade pessoal. O que é que, neste momento, a arbitragem está a fazer para criar uma nova geração de árbitros? Para motivar novos potenciais árbitros a vir para a arbitragem? O que é que está a ser feito, neste momento, em Portugal, na arbitragem, para que essa nova geração possa entrar com positividade no jogo? Aquilo que eu posso dizer é que ser árbitro de futebol, hoje em dia, é uma carreira aliciante. Eu falo por mim. Eu joguei futebol nas camadas jovens do meu clube da terra, do Aliados de Lordeu. E, entretanto, aos 17, 18 anos, tirei o curso de árbitro. E eu não queria ser árbitro. Eu tirei o curso porque fui desafiado por um amigo meu, que queria tirar o curso, mas não queria sozinho. E eu fui só para lhe fazer companhia. E mesmo durante o período em que eu estava a tirar o curso, se me perguntassem se eu algum dia iria ser árbitro, impossível. Portanto, não estava nos meus planos. Até ao momento em que completei o curso e me pediram para experimentar. Ou seja, não sejam aquelas crianças que dizem que não gostam de uma comida sem provar. Experimentem. Se não gostarem, vão-se embora. E eu fiz ali uns jogos. E gostei da experiência. E gostei porquê? Porque eu gosto de futebol. Eu jogava futebol. E eu tinha noção que estava naquela fase de transição júnior para sénior, em que à partida não iria longe. Tinha noção das minhas limitações. E eu gostei da experiência de ser árbitro. E aquilo que começou sem querer, demorou 27 anos. Em condições muito mais adversas. Todos começam pelo mesmo sítio, por baixo. Porque a carreira de um árbitro é quase como a carreira de um clube que é criado. Começa pelos escalões inferiores dos distritais, vai subindo, vai subindo, sobra aos nacionais, até atingir o escalão máximo. Portanto, e nós árbitros, é exatamente a mesma coisa ao nível de ascensão. Agora, aquilo que nós vamos sentindo ao longo da carreira, é de que vamos colhendo uma série de experiências, uma série de vivências, que faz com que, cada vez mais, e à medida que nós vamos subindo na carreira, se torne, primeiro, mais aliciante, segundo, cada vez mais, nós olhamos para a carreira como algo que nos dá verdadeiramente prazer. E posso-lhe resumir isto simplesmente. Algum dia eu imaginei fazer grandes jogos, estar lá dentro a arbitrar grandes jogos. Algum dia eu imaginei estar a arbitrar em Wembley, estar a arbitrar em San Siro, estar a arbitrar no Estado de França. Ou seja, isto é impensável. Mas nós, quando hoje temos outras condições, ao nível de estádios, ao nível de condições de trabalho, nós, na altura, eu não tinha sítio para treinar. Eu treinava na estrada. Eu treinava no asfalto. Hoje em dia os árbitros... E era mal visto se fosse treinado no outro clube. E hoje em dia os árbitros têm centros de treino. Têm sítios para treinar. Muitos deles têm equipamentos para treinar. Eu não tinha nada. Eu tinha que comprar tudo. E, portanto, nessa perspectiva, hoje, o começo não sendo fácil para ninguém, à medida que nós vamos avançando na carreira, é aliciante. É aliciante. E eu olho para trás, e só tenho que agradecer ao futebol, por tudo aquilo que vivi, porque hoje a maior parte dos meus melhores amigos conheci-os no futebol. São pessoas que eu não conhecia. E o futebol fez-me conhecer muita gente, fez-me criar amizades, e hoje grandes amizades. Fez-me ter experiências que vou levar até ao último dia da minha vida. E isso não há nada que pague. E hoje, para quem quiser ser árbitro, aquilo que eu posso dizer é que se experimentarem, primeiro, se gostarem de futebol, se forem adeptos do futebol e se gostarem, não tenho dúvidas nenhumas de que ser árbitro será uma consequência natural daquilo que é o seu gosto natural, que é o futebol. Mas, digamos, que compete às associações, à federação, à captação, à motivação de novos valores novos valores para a arbitragem. Há um trabalho que está a ser feito nas associações, por exemplo, para a captação? Como é que se motiva pessoas para vir para a arbitragem? Nós temos sempre, ao nível das associações, ao nível federativo, e depois, através dos núcleos que existem a nível nacional, que é, no fundo, a instituição que está mais próxima dos árbitros, a eterna e a permanente procura de árbitros. Portanto, os cursos de árbitros são constantes, são permanentes, todos os anos, vários, porque nós nunca temos árbitros suficientes. Porquê? Porque todos os anos há árbitros que terminam, ou por limitidade, ou por lesão, e nós precisamos sempre de ter árbitros. E, portanto, ainda agora, a semana passada, foi dito claramente num evento que houve, através de um dos vice-presidentes da Associação Futebol do Porto, ajudem-nos a ter mais árbitros. E, portanto, pelas instituições, existe essa vontade. Claro que depois tem que haver também naquilo que é no terreno, a prospeção e a divulgação, de forma a conseguirmos trazer os mais jovens para este setor. O sistema de nomeação, neste momento, é consensual. Eu dou um pequeno exemplo que fala-se muito. Às vezes esquece-se a qualidade dos árbitros para se preocupar mais com os clubes, porque é um erro, acho eu. um árbitro do Porto, Jorge Sousa, arbitrar um Porto-Bemfica, há quem diga que o Jorge Sousa tem qualidade para arbitrar e vai arbitrar ponto, e há quem diga que o Jorge Sousa pertence à Associação de Futebol do Porto, por isso não devia arbitrar um jogo onde o Porto está presente com uma equipa de fora do Porto. Isso é consensual? Este é o modelo certo? Ou acha que poderia haver alguma remodelação nesse sistema? Eu já cá estou há tanto tempo que já passei por sorteios, já passei por árbitros que não podiam ser nomeados por causa da questão regional, das associações, isso não resolve nada. Não é justo para o futebol, para a arbitragem, que os melhores se vejam inibidos, condicionados de arbitrar ou não ver permitida a quem dirige a possibilidade de nomear o árbitro que entende ser o que está em melhor forma e o que dá mais garantias para um determinado jogo porque é um árbitro desta ou daquela associação. E ao longo da minha carreira houve uma coisa que eu percebi. O sorteio não deu resultado porque os treinadores também não sorteiam as equipas. Eu estou aqui em Passos de Ferreira. O Pepa não faz sorteio dos 11 que vão jogar no próximo fim de semana nem faz sorteio dos jogadores que jogaram agora em Vila do Conde na última jornada. Isso não existe. Vai escolher em função daqueles que lhe dão mais garantias e como o Pepa todos os outros treinadores. O dirigente, a pessoa responsável pelas nomeações é o treinador dos árbitros. É aquele que escolhe é aquele que vai segundo o seu entendimento ver qual é o árbitro que mais garantias lhe dá para cada jogo. Portanto, é justo que assim seja. Porque não é justo para a arbitragem. É justo para o jogo. É justo para o futebol. E não faz sentido que se o melhor árbitro para aquele que dá mais garantias para um determinado jogo não possa ser apenas pela sua questão geográfica. Isso não faz sentido nenhum. E portanto, hoje existe esta abertura geográfica e bem e eu agradeço porque se não fosse assim eu não fazia Benfica Sporting eu não fazia Porto Sporting e portanto eu teria feito a minha carreira a fazer no máximo Benfica Sporting. e portanto e nesse aspecto não é justo porque se há árbitros que dão garantias não é questão geográfica que vai dizer que não e portanto nesse aspecto antes de irmos ao primeiro intervalo desta nossa hora de conversa queria só uma opinião acha que os árbitros deviam ter uma profissionalização total todos os árbitros deviam ser profissionais ou a semiprofissionalização ainda é o melhor modo de encarar arbitragem? Hoje já existe isto os árbitros hoje estão vingulados à federação os árbitros hoje têm um acompanhamento muito grande da parte neste caso apesar das competições serem profissionais e portanto estarem debaixo da alçada da liga em termos organizacionais os árbitros estão ligados à federação portuguesa de futebol e os árbitros hoje são profissionais os árbitros hoje têm obrigações semanais de presença em locais de treino em centros de treino os árbitros são acompanhados nunca os árbitros portugueses foram tão acompanhados como atualmente os árbitros hoje têm para além dos seus locais de treino têm acompanhamentos tão personalizados quase que faz com que tudo aquilo que é feito seja escalpulizado ao detalhe assim como um treinador tem a sua equipa técnica hoje em dia na arbitragem e através do conselho de arbitragem existe todo um processo de formação e acompanhamento permanente e personalizado para com cada árbitro que faz com que e cujo objetivo seja o de num espaço mais curto aumentar a capacidade de crescimento de um árbitro eu quando cheguei aqui eu tinha que eu tive que aprender tudo por mim eu não tinha ninguém que me ensinasse nada a formação era feita em casa a formação era feita por mim a ver aquele jogo semanal porque os jogos não andavam na televisão ir à sexta-feira ao núcleo e havia um grande distanciamento mesmo com os árbitros que na altura eram da primeira categoria hoje já há uma aproximação maior hoje já há uma proximidade muito grande hoje há um grande investimento na formação dos árbitros hoje não chega a perceber de arbitragem hoje é preciso perceber também de futebol e só com esta união destes dois fatores perceber de arbitragem e perceber de futebol é que nós vamos criar o árbitro completo e neste aspecto esta formação diária e quando eu digo que esta formação é diária é mesmo fará com que no futuro os resultados apareçam e eu não tenho dúvidas nenhumas de que nós temos neste momento árbitros que são desconhecidos do público em geral da maior parte do público em geral que conhecem apenas aqueles que estão cá há mais tempo mas que num espaço muito curto tempo vão ver que uma nova geração está a aparecer e com grande qualidade nós voltamos já de seguida para continuar a nossa conversa vamos fazer aqui um minuto de paragem para dar também lugar ao nosso patrocinador exclusivo à João de Portugal João de Portugal é um gabinete que se destina a dar apoio a apoiar as empresas nomeadamente na área económico-financeira o apoio a vários níveis destacando como é óbvio a elaboração de estudos de viabilidade económico-financeira para contribuir financiamentos bancários por exemplo e a elaboração e a organização da dossiê de candidatura aos vários sistemas incentivos em vigor nomeadamente no âmbito de Portugal 2020 este é basicamente o apoio que a João de Portugal dá às empresas e quando se fala em projetos de investimento e candidaturas esse apoio vai desde a aprovação a elaboração e a pós-aprovação ou acompanhamento até o empresário receber todo o subsídio a que tem direito De volta ao nosso sistema tático uma conversa que está a ser bastante agradável falar de futebol é sempre agradável falar de arbitragem desta forma informal e de uma forma didática penso que faz muita falta se calhar ao falar português falar de futebol sem falar de casos sem falar de jogadas falar no sentido lato Eu agora ia começar por esta nossa segunda parte para perguntar ao Jorge Sousa qual é o entendimento dele sobre a forma como as instituições dos árbitros defendem os próprios árbitros se defendem bem se defendem mal se devia haver outro tipo de instituições outra forma de defender os árbitros porque os árbitros realmente são muitas vezes atacados e nem sempre têm as defesas que se calhar mereciam Existe uma também aí nesse aspecto existe uma presença assídua praticamente diária em relação àqueles que são os dirigentes da arbitragem em relação aos seus árbitros A questão que se coloca é nem sempre aquilo que se faz é visível é feito por trás da cortina porque há coisas que são feitas que não têm necessariamente que ter visibilidade que não têm necessariamente que ser notícia e os árbitros naquilo que é a sua proteção naquilo que é a sua defesa têm e neste caso da Federação Portuguesa de Futebol que é neste momento quem está com os árbitros os árbitros não têm razão de queixa se há alguma coisa no imediato existe essa essa preocupação o contacto tudo a qualquer nível podia elencar aqui qualquer coisa questões pessoais questões desportivas questões profissionais e as pessoas existe sempre esta sensibilidade de perceber porque as pessoas percebem isto só vão conseguir ter um bom árbitro se o árbitro estiver bem não me interessa eu ir para um jogo se eu estiver com problemas à partida a probabilidade de ter menos sucesso naquilo que vou fazer é maior portanto as pessoas hoje em dia percebem que para haver resultados para que os árbitros tenham bons desempenhos têm que estar bem e nesse aspecto quando se fala que os árbitros são criticados faz parte é para um treinador o treinador tem que estar sujeito à crítica o árbitro não é uma figura diferente se há um jogador que falha golos se há um guarda-redes que é mal batido se há um treinador que forma mal a equipa que faz mal substituições se há um dirigente que não faz boas contratações se faz um mau planeamento da época vai estar exposto à crítica e isso em relação ao árbitro é igual agora podemos se calhar concordar de que aquilo que é a ferocidade da crítica em relação ao árbitro é maior e aí se calhar concordo consigo mas o árbitro está preparado para isso e portanto eu tenho que perceber quando é que há uma crítica que é construtiva e eu até olho para ela com uma possibilidade de melhorar e de conseguir perceber e crescer e quando é uma crítica que não acrescenta nada e que é apenas criticar por criticar e nesse aspecto as instituições estão sempre por trás e dou este exemplo nós temos fisioterapeutas nós temos médicos nós temos psicólogos nós temos instrutores os árbitros hoje têm uma equipa por trás deles uma equipa e portanto nesse aspecto não é por falta de condições e de apoio que hoje os árbitros não são defendidos ou que não têm as condições necessárias para levar a bom porto o seu desempenho eu pergunto isto no seguinte no jogo de futebol há duas equipas que se confrontam que competem melhor dizendo cada uma tem os seus sócios e os seus adeptos a única equipa que não tem a sua claque e os seus sócios é a equipa de arbitragem e por isso há algum corporativismo nos árbitros ou ainda há sempre aquele ciúme aquela aquelas pequenas atitudes às vezes desnecessárias entre os próprios árbitros nós temos é preciso perceber que ao nível dos árbitros existe o corporativismo mas existe também a competitividade porque todos querem ser os melhores no final de cada época desportiva há um determinado número de árbitros que irá descer da divisão nós estamos na primeira categoria duas vão descer a terceira tu vais para cima vai ao playoff duas vão subir à primeira liga duas vão descer à futura liga 3 nos árbitros vai haver árbitros vão haver árbitros que vão descer de divisão e portanto existindo naquilo que são os assuntos coletivos esta complicidade também não deixa de haver e não vale a pena dizer isto de outra forma esta competitividade de os árbitros tentarem obter o melhor para si porque nós estamos naquilo que é a nossa competição a correr individualmente a nossa equipa eu árbitro eu tenho a minha competição os dois assistentes que me acompanham no jogo têm a competição deles porque existe um ranking para os árbitros assistentes existe um ranking para os árbitros por isso é que quando por vezes nós temos determinados comentários para com árbitros e decisões de árbitros e árbitros assistentes muitas vezes eu consigo perceber isso através da ignorância das pessoas que não conseguem perceber que a pessoa que será mais prejudicada com um erro será o próprio árbitro porque o árbitro é avaliado os clubes no fim do jogo cada jogo para um clube valem 3 pontos quem ganha leva 3 pontos quem perde não leva nenhum mas um árbitro com bom desempenho é quase os 3 pontos do clube e se o árbitro não tem um bom desempenho esse desempenho poderá ser fatal naquilo que será a sua classificação final porque se um campeonato se decide por pontos e um ponto pode dar o título ou descer uma equipa os árbitros é ao nível da décima da décima e um penalti um cartão vermelho um fora de jogo pode fazer descer um árbitro por exemplo portanto nesse aspecto é evidente que naquilo que são os assuntos coletivos existe esta esta capacidade dos árbitros se preocuparem com o bem comum mas não deixa de haver naquilo que depois que é a competição em si o aspecto da competitividade individual entre cada um esta pergunta foi formulada a meio da semana eu tinha feito uma pergunta prévia e depois foi obrigada a alterá-la por causa da Superliga Europeia que era para ser um facto e depois foi um solo de pouca dura como é que o Jorge Sousa como árbitro e podendo fazer parte desse processo caso isto tivesse ido para a frente entende primeiro como é que entende a criação da Superliga Europeia que ficou em águas de bacalhau como assim se costuma dizer e depois que perigo é que ia ter para a arbitragem entrar nessa Superliga Europeia e que benefícios é que poderia ter eventualmente quando muito só económicos obviamente que aquilo que eu sei é para aquilo que leio nos jornais e vejo na televisão desde logo há uma coisa que sempre me saltou à vista que é se isto fosse para a frente o quando desigual seria ou se tornariam não só esta questão da Superliga porque eu acho que até seria uma questão menor mas desigual ao nível das competições internas se nós temos seis clubes ingleses que já são os seis clubes principais no seu país com a desigualdade daquilo que seria o que iriam ter em termos de retorno financeiro até que há lá entre esses clubes e os outros seria muito maior se nós em Itália temos três clubes que iriam entrar e a diferença daquilo que seria o seu retorno em relação aos outros seria abismal à partida corríamos o risco de termos eternamente aqueles clubes no top 3 do seu país e portanto nós muitas vezes estamos falou-se muito nos últimos dias em termos daquilo que seria a criação da Superliga e dos grandes só pensarem neles mas eu acho que a questão da Superliga vai mais além que é o tornar injusto depois os próprios campeonatos porque os clubes não teriam as mesmas condições haveria aqui uma desigualdade que tornaria quase a competição injusta e portanto acho que naquilo que é e o futebol tem que ser mérito a Superliga Europeia naquilo que tal qual nós a conhecemos não havia mérito para entrar na Superliga ou seja os clubes independentemente da classificação que obtivessem já teriam aquele retorno e portanto como diz o Guardioli bem entrar numa competição onde em termos desportivos ganhar ou perdão é indiferente não tem piada não tem graça daí que tenha havido tanta hostilidade não só dos clubes que ficaram de fora que foram 99.9% deles mas até mesmo os intervenientes diretos desses clubes treinadores jogadores que se manifestaram contra a própria Superliga porque eu quero entrar semanalmente para competir a vitória tem que valer alguma coisa e eu não posso ir para uma competição onde em termos práticos ganhar ou perder vale o mesmo em termos de arbitragem é um bocado isso em termos de arbitragem é evidente que nós queremos fazer jogos a sério que valem um apuramento que valem um título que pode valer uma despromoção ou não e estarmos ali a fazer um jogo que em termos práticos não vale grande coisa torna-se um bocado como é que isso ia ser requisitar os melhores árbitros por uma Superliga Europeia e depois de ter as penalizações que a UEFA e que a FIFA prometeram iria colocar os árbitros numa situação bastante complicada na decisão a questão aqui é a partir do momento em que esse projeto não foi aprovado pelas instituições internacionais os árbitros estão debaixo da alçada da FIFA da UEFA quem é internacional e portanto por acaso isso não vai a aberto mas se por acaso fosse depois os árbitros teriam que tomar a decisão ou desvincular-se das instituições e ficarem ligados a essa competição ou então recusarem e ficarem exatamente cada vez mais o futebol infelizmente está-se a tornar um facto muito económico acha que os valores económicos tinham que estar tão entrinhados no futebol como neste não estão o Armindo diz que o futebol está-se a tornar muito económico o futebol deixou de ser de desporto há muito tempo as pessoas é que não percebem o futebol hoje é só negócio hoje os clubes deixaram de ser clubes passaram a ser empresas que têm que apresentar resultados resultados sobretudo financeiros nos grandes clubes os resultados financeiros superam os resultados esportivos em termos de importância em termos de prioridade é isso que dá a sobrevivência desses clubes é evidente que os títulos e os resultados desportivos vão alimentar e vão patrocinar aquilo que é o valor que cada clube pode ter e pode angariar para si depois em termos financeiros agora as pessoas têm que perceber que naquilo que é a competição hoje em dia e estamos a falar de competições profissionais os clubes deixaram de ter muitas vezes a prioridade desportiva em primeiro plano para terem a prioridade financeira porque as responsabilidades são tão grandes que é quase impossível nós termos ou vivermos acima das nossas possibilidades daí que nós mesmo cá no nosso país tínhamos tantos problemas fruto de quê? porque só um clube agora este ano dois mas até a época passada só um clube é que ia à Liga dos Campeões e portanto mais do que a questão desportiva que é quem vai ser campeão e quem não vai ser o que está aqui em causa é quem é que vai à Liga dos Campeões e quem é que não vai quem é que vai viver mais desafogado e quem é que vai viver com a corda no pescoço e isso é que é o problema macro o título será sempre um acréscimo será sempre uma consequência de um bem maior que será a entrada dos milhões um desafogo financeiro antes de tenho aqui mais umas perguntas que ainda lhe vou fazer mas alertava já porque nós nos últimos 20 minutos vamos passar aqui 3 ou 4 vídeos para comentar não da atualidade desportiva que é se isso não nos interessa mas de uma forma didática é tentarmos focar algumas passagens pela história de acontecimentos de arbitragem que se passaram no mundo do futebol e também deixaremos para os últimos 10 minutos mais ou menos algumas perguntas que os espectadores façam como no primeiro programa irão chegar até mim essas perguntas e o Jorge Sousa irá ter todo o prazer em responder eu voltava agora um bocadinho talvez mais ou menos ao Jorge Sousa e perguntar-lhe se tivesse que recordar o melhor momento da carreira e o pior que seleção faria? o melhor momento da carreira final da Liga dos Campeões 2012 em Munique Bayern Chelsea ou então todo o ano 2012 que foi memorável a viver lá está aquilo que falamos logo no início experiências que já mais imaginei se me perguntasse algum dia eu me via dentro do terreno de jogo numa final da Liga dos Campeões nunca e tive essa sorte passado um mês e meio dois meses estar na final de um campeonato de Europa de seleções em Kiev Espanha e Itália e portanto tudo o que são grandes ambientes grandes palcos porquê? porque aquilo para além de ser o nosso trabalho nós desfrutamos e eu costumo dizer e eu falava muito isso aos jogadores que é o jogador jogará tanto melhor quanto mais desfrutar da sua profissão quanto quanto mais ou quanto mais tensão quanto mais num sentido profissional do trabalho for encarado o serviço provavelmente menos bem conseguido será e eu tentei sempre para além de dar o máximo em cada jogo tomar as minhas decisões o melhor possível falhando muitas vezes mas dando o meu máximo eu tentei sempre conciliar a questão profissional com o tirar prazer daquilo que fazemos e estarmos numa final de Champions estarmos numa final de um Campeonato Europa estarmos numa final da Taça de Portugal ou em finais da Taça de Portugal estarmos na final do Torneio de Tolon estarmos no Benfica-Porto estarmos no Sporting-Benfica estarmos num derby do Minho estarmos num derby da Madeira estarmos a fazer estar em Guimarães no Dom Afonso Henrique Cheio eu recordo-me porque não são só finais ou grandes jogos claro aos jogos carismáticos eu recordo-me de um Vitória portimonense com 26 ou 27 mil pessoas um jogo incrível eu recordo-me de um jogo no Paoc de Salónica da Grécia que foi o ambiente mais incrível que eu tive até hoje que eu durante dois minutos eu olhava à minha volta o que é isto e portanto tudo isto será a consequência daquilo que é o nosso trabalho e portanto esses momentos tudo o que foram grandes jogos grandes grandes ambientes claro que guardo com alegria e os piores momentos piores tudo o que são decisões em que nós sentimos que apesar de darmos tudo não foi suficiente para tomarmos a decisão certa claro que no início isto é pior porque nós convivemos pior com o erro mas à medida que o tempo passa nós vamos conseguindo criar em nós uma capacidade de superar estes momentos adversos que com o tempo não são tão difíceis mas chegar ao fim de um jogo ao balneário e ver que isto ficou 0-0 e eu não assinalei um penalti olha ficou 0-0 mas anulaste-me a longa-lhe por fora do jogo tudo aquilo que são jogos menos conseguidos cheguei ao fim da carreira sem conseguir conviver muito bem com o erro e é nessas situações agora que o VAR vem a ajudar muito eliminar esses momentos piores e nesse aspecto o VAR traz um grande conforto que é eu tenho a possibilidade de falhar mas também existe depois uma segunda oportunidade e aqui existe esse conforto essa tranquilidade em campo que não existia no passado e nesse aspecto tudo aquilo que vem para acrescentar e para nos ajudar na tomada de decisão é fantástico quando cheguei aqui as bandeiras dos árbitros assistentes que eram fiscais de linha na altura eram em pau com uma bandeira passaram a ter BIP depois de BIP passamos a ter sistemas de comunicação depois de sistemas de comunicação passamos a ter videoárbitro ou seja e isto dá-nos conforto isto ajuda-nos mas infelizmente ao longo da carreira tudo aquilo que são decisões que foram menos bem conseguidas não foram fáceis de ultrapassar Para terminar esta nossa segunda parte o que é que tem feito na arbitragem depois de ter saído? Como é que as pessoas saibam porque o Jorge Sousa ficou ligado à mesma arbitragem não dentro do campo mas fora do campo o que é que tem feito? Eu quando eu comuniquei atempadamente aos meus dirigentes de que a época 19-20 seria a última e seria a última por razões físicas portanto eu sentia-me que estava perfeitamente capaz em tudo o que eram as competências para um árbitro das competições profissionais num árbitro topo eu sinto que terminei a carreira na melhor forma da minha vida da minha carreira eu fiz uma última época naquilo que é o meu entendimento da época muito interessante acho que em termos daquilo que foram as competências as faculdades que um árbitro topo deve ter acho que acabei com elas potenciadas ao máximo mas faltava-me uma a capacidade física a condição física eu tive ao longo da carreira várias lesões graves a envolver cirurgias a envolver em grandes tempos grandes períodos de paragem meses e tive momentos em que pensei que não iria conseguir chegar mas consegui chegar até aos 45 na altura que é o limite de idade fui convidado pelos dirigentes do Conselho de Arbitragem da Federação a continuar senti que não tinha essas que não reunia todas as condições que entendia serem necessárias a questão física entenda-se e entendi que devia parar por respeito em primeiro lugar a mim próprio entendi que não devia estragar apenas porque queria continuar uma carreira tão longa bem conseguida e depois por respeito ao futebol e qual é a melhor forma de continuar agora ligado à arbitragem o que é que se está a fazer neste momento e nesse aspecto entretanto não aceitei o convite fui convidado para ficar ligado à estrutura estou ligado à Federação ao Conselho de Arbitragem e colaborando com os árbitros das competições profissionais o que é que acha que devia vir na arbitragem? eu acho que não é na arbitragem eu acho que a arbitragem está a caminhar no bom sentido num ótimo sentido como eu lhe disse os árbitros hoje têm cada vez mais um acompanhamento em que eles têm tudo para se tornarem melhores têm uma equipa vasta por trás deles é preciso perceber que o futebol evolui muito rapidamente o vídeo-árbitro é uma ferramenta nova ninguém consegue ser um bom condutor ao fim de um mês dois meses meio ano o vídeo-árbitro é a mesma coisa que ninguém queira que a ferramenta do vídeo-árbitro esteja aprimorada ao fim de tão pouco tempo em prática os árbitros precisam de tempo a crescer como eu referi o quadro é muito jovem a maior parte das pessoas não conhecem os árbitros eles chegaram agora há que dar tempo e eu não tenho dúvidas de que o trabalho que está a ser feito ao nível da formação e do acompanhamento irá dar resultados a curto prazo mas mais do que o que é que há para mudar na arbitragem o que é que há para mudar no futebol e as pessoas perceberem de que o jogo tem três resultados cultura desportiva as pessoas perceberem que nem sempre vou ganhar no fim só ganha um só vai haver um campeão e isso naquilo que é a nossa cultura nós só estamos preparados para ganhar nós não estamos preparados para perder e se eu vou perder dificilmente tenho a capacidade de reconhecer de levantar o braço e dizer a culpa é minha a culpa nunca é minha quantos treinadores no fim do jogo dizem a culpa é minha eu perdi por culpa é minha quantos dirigentes dizem a época correu mal porque foi mal planeada mal planificada o processo de contratações não foi o melhor nós não ouvimos isso a culpa de todos os males são os árbitros e nós sabemos perfeitamente que não é assim considera vir a liderar a arbitragem em Portugal santo-se com capacidade para isso eu divirto-me eu divirto-me e tenho muito prazer naquilo que faço acho que tenho capacidade para tornar os árbitros melhores para ajudá-los o meu objetivo é que neste momento enquanto colaborador do conselho de arbitragem ao nível dos árbitros das competições profissionais e do vídeo-árbitro é ajudá-los a serem melhores eu costumo dizer que sou uma pessoa muito modesta eu só tenho um objetivo que é fazer com que cada um seja melhor e se no final de cada época os árbitros conseguirem ser melhores do que aquilo que eram quando começaram quer dizer que tivemos uma época com evolução quer dizer que tivemos uma época com os árbitros a crescerem a serem melhores e isso é perfeitamente recompensador e é esse o meu trabalho portanto eu neste momento sinto-me muito feliz muito recompensado por perceber que aquilo que estamos a fazer está a ser bem feito e portanto outras questões neste momento não se colocam recompensador também é termos um patrocinador com major em Portugal e por isso vamos também agora dedicar-lhe mais um pequeno momento para depois voltarmos aqui com os tais lances que o Jorge Sousa vai comentar Recentemente terminou um programa que foi o programa de apoio à produção nacional do âmbito da CIM do Tamegui Sousa e que apoiou nomeadamente as pequenas empresas a indústria a restauração os cafés o comércio a retalho o apoio que as davam ia de 30% a 45% a fundo perdido e o que nós estávamos a fazer é elaborar e organizar esses dossiês de tentatura neste momento este programa encerrou está para sair o chamado S.I. Inovação Produtiva que é já para todo o tipo de empresas nomeadamente industriais e na área do turismo e assim é para investimentos no mínimo de 75 mil euros e poderão chegar aos 24 milhões de euros e esses apoios já não é só fundo perdido se for nas mesmas linhas dos anteriores matado é um incentivo a fundo perdido a outra metade será um incentivo não reembolsado portanto um empréstimo sem juros os apoios de que estamos a falar na totalidade poderá ser 55% ou seja 27,5% a fundo perdido 27,5% de empréstimos sem juros ou 22,5% quando se trata de médias empresas esse é o programa que está para sair mas este programa que há pouco falei e que acabou recentemente como objetivo é apoiar as pequenas empresas e nomeadamente a área do comércio artalho turismo e quando estamos a falar de turismo estamos a falar da restauração e cafés esse programa vai abrir novamente devido à pandemia que nos assola vai abrir em princípio junho julho provavelmente vai-se repetir esse meu programa onde aí sim teremos apoio na hora dos 45% da fundo perdido de regresso que são de uma forma cronológica portanto do mais antigo para o mais recente e que para vocês verem que sem VAR sem essas coisas todas as tecnologias como é que se errava e a importância do erro na altura que não era a importância que tinha agora e eu ia começar pelo primeiro vídeo que pedia precisamente a energia que o colocassem que é na final do Mundial de 1966 em Inglaterra no final primeiro final que houve prolongamento na final no prolongamento estavam 2-2 e a primeira equipa e o houve um golo inválido inválido deu 3-2 a foda a Inglaterra gostava que disse este lance depois depois comandou a comentário aqui está a bola não entrou numa final deu 3-2 que depois o resultado é que foi em 4-2 mas isto é um lance decisivo dá o 3-2 no prolongamento e decide-se um campeão do mundo no lance que se fosse hoje a história teria sido mudada é caso para dizer o vídeo-árbito se existisse uma época inteira só para uma decisão desta já valia a pena e nós a rapidez com que as coisas acontecem ilusão de óptica prevê estranhos nós conseguimos aqui nas imagens imagem parada ver perfeitamente que a bola está sobre a linha em campo que é tudo muito rápido primeiro o fator surpresa o inesperado o árbitro assistente não está à espera que aquilo aconteça está a acompanhar a jogada a bola bate na barra bate no chão e é preciso tomar uma decisão fica com a ideia naquele momento a certeza de que está lá dentro e vai confirmar ainda por cima e o árbitro vai ter com ele e confirma golo as imagens não comprovam a perceção que o árbitro assistente teve claro que isto foi em 1966 sabe eu claro que em 2021 a decisão seria revertida e o golo mas a importância de um golo desse porque agora a Inglaterra foi campeão mundial agora para ver o jogo qual o jogo em que isto acontece nós estamos a falar na final do campeonato do mundo de 66 um lance que dá um título mundial e portanto naquilo que são e portanto nós estamos aqui e até sendo de certa forma pedagógico este é um bom exemplo daquilo que o VAR serve porque ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam que o VAR veio para curar os problemas do futebol o VAR não veio resolver tudo o que existe de controverso porque a controverso existirá sempre o VAR veio para resolver problemas claros e questões claras questões que nós olhamos e de uma forma clara e inequívoca dizemos aqui um erro de análise e este é um bom exemplo em que não há dúvidas de que se existisse videoar na altura ou se este lance fosse agora o videoar teria reverter a decisão vamos passar vamos passar agora ao segundo lance o lance a expulsão de Rui Costa em 1997 que também muitos sugerem esse lance foi em 1997 mas se a data não lhe diz muito esta imagem de Rui Costa em lágrimas deve lembrar-lhe quase tudo a imagem e este nome Mark Bata foi o árbitro que expulsou Rui Costa em Berlim porque achou que o jogador português demorou muito tempo a sair do campo para ser substituído Portugal estava a ganhar por 1-0 graças a um grande gol de Pedro Barbosa mas o jogo terminou com um empate e Portugal falhou o Mundial de 98 eu lembro-me bem lembro-me bem deste lance porque o Rui Costa saiu e nós e nós iam sair a correr e acidentalmente passo lento talvez o jogo estava empatado a Alemanha empatou o jogo com esta repulsão de Rui Costa que contribuiu bastante para isso e a Alemanha foi ao Mundial e Portugal não foi como é que um arte interpreta este tipo de situações? Interpreto de três formas em primeiro lugar enquanto português porque eu recordo perfeitamente deste jogo e não queira saber de qual foi a minha reação a ver isto eu lembro perfeitamente deste jogo e aquilo que foi na altura esta divisão e nós enquanto portugueses claro que estamos muito mais sensíveis e sentimos-nos muito mais feridos com esta decisão do que se tivesse sido tomada noutro jogo qualquer a segunda questão é do ponto de vista da lei do ponto de vista da fundamentação legal do árbitro para agir desta forma e aí nós não temos as imagens todas mas se o árbitro entende que o jogador retardou o começo do jogo ou esteve aqui a queimar tempo e eu deixo isto como um parênteses porque nós não temos aqui toda a amplitude da jogada como é que ela aconteceu ou da saída do jogador em termos legais eu até admito que o árbitro possa ter aqui validade para atuar mas depois vem a terceira questão que é o bom senso que é perceber o jogo que tem perceber o incidente a consequência que pode ter e se de facto tem que ser e nós em árbitros dizemos muitas vezes que o melhor árbitro é aquele que aplica a lei 18 e a lei 18 não existe as leis de jogo vão até à 17 mas a lei 18 é a lei do bom senso e nós e eu aqui por muito que consiga validar a decisão do ponto de vista legal acho que também parece claro que existe aqui um excesso de zelo que em nada contribuiu para aquilo que foi quer a prestação de Portugal mas também a própria prestação da equipa de arbitragem porque eu enquanto árbitro quando tomava decisões tentava tomar decisões que prestigiassem o jogo mas que me prestigiassem a mim e eu olho para este lance e digo o que é que o árbitro ganha com isto ou seja mais candidato a ser criticado pela sua pelo seu rigor numa situação excessiva do que propriamente olhar e dizer tinha mesmo que ser temos mais dois lances que vamos passar mas eu também lembrava os espectadores que estão a acompanhar quer no online do jornal imediato quer no facebook do jornal imediato que já poderão colocar as questões iremos ter ainda alguns minutos para o Jorge Sousa poder responder a uma outra questão curiosa que se fala sobre arbitragem e passaríamos para o terceiro vídeo um vídeo da África do Sul do México no Mundial 2010 e agora aqui penitencio-me um bocado que eu também fui comentador de rádio há muitos anos e às vezes nós comentadores também temos que estar ter bem a noção das leis do futebol para não termos por vezes comentários que influenciámos as pessoas erradamente sem conhecermos se calhar por vezes a lei e eu penso que este lance neste África do Sul México é perfeitamente o professor disso vamos ver o lance e depois eu direi e quem puder acompanhar o inglês também pode ver o que é que se vai dizer a lei para a África ele está os mercadores acham ridículo o facto de o árbitro ter o lugar para auxiliar neste caso ter marcado um fora de jogo porque dizem que o jogador está praticamente na linha de baliza e por isso o gol teria que ser validado e não anulado e como vemos e bem e a lei o Jorge vai com certeza explicá-la melhor tem que estar dois jogadores atrás da linha da bola e não só um e daí este é o erro que se corre quando tentamos falar daquilo que não sabemos e isto pelos vistos existe nos dias dois também portanto este problema não foi erradicado dos comentários televisivos infelizmente no dia 27 de abril de 2021 este problema persiste e pior acho que se agravou porque cada vez mais temos a entrar pela nossa casa pseudo-entendidos que muitas vezes até debaixo do manto da sua ignorância tentam fazer lei e tentam condicionar pessoas com opiniões que não fazem grande sentido para que as pessoas percebam não é pelo facto de haver um defesa na linha de golo que este lance vai ser válido como o Arminho dizia bem nós todos nós sabemos que num fora de jogo o jogador tem que ter pelo menos dois defesas atrás não interessa se é guarda-redes ou se não é o guarda-redes conta como um defesa mas tem que ter dois neste caso vemos que o guarda-redes sai da baliza fica apenas o defesa sobre a linha de golo e portanto no momento em que o cabeceamento é feito o jogador só tem um defesa entre ele e a linha de golo e portanto este fora de jogo diria até que é claríssimo não deixa qualquer margem para dúvida e apenas o desconhecimento da parte claramente e portanto apenas o desconhecimento da parte de quem comenta é que leva a este comentário de todo influência já tenho aqui perguntas que me estão a chegar aqui no meu telemóvel mas ainda há um quarto vídeo para ver e é precisamente também um vídeo de certo modo caricato num jogo do Arsenal Leicester em 2017 que vamos passar a ver e as imagens dizem tudo alexi Alexi! Maravilha! Muito bem! Hijo de puta! Alexi! Alexi! Gole! 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 Eu deixei chegar até ao fim para ver realmente como é que o Arte penalizou este lance. É uma forma também agradável, simpática e de certo modo humorística que acabamos estes vídeos, mas há realmente aqui um aspecto de lei e depois a forma como o árbitro sanciona o lance que também merece comentar. Temos que ver isto em duas perspectivas. A parte do jogador que está a tentar impedir o lançamento e a perspectiva de quem vai fazer o lançamento. Começando pelo mais simples, o jogador que está em terreno de jogo para tentar impedir o lançamento, o jogador do Arsenal. A lei diz que um jogador tem que estar no mínimo a dois metros da linha lateral e portanto aqui facilmente percebemos que o jogador está praticamente sobre a linha e portanto houve aqui uma falta de antecipação do árbitro que deveria lá ter ido e alertado o jogador para recuar no sentido de se colocar à distância regulamentar que seria no mínimo dois metros. Não o fez. Portanto, desde logo há aqui um erro do árbitro e portanto não há problema nenhum em falar de não ter tido a rapidez de lá chegar e posto o jogador à distância regulamentar. E ao não o fazer fica logo exposto a uma ação disciplinar que será o cartão amarelo. Porquê? Por não respeitar a distância. Neste caso, assim que nós temos os 9 metros e 15 num pontapé livre, temos os 2 metros no lançamento lateral. Depois a perspectiva do executante do lançamento lateral. O facto do jogador estar ali sobre a linha não lhe dá o direito de, de forma gratuita, a tirar a bola contra ele. E portanto, naquele momento, a bola é considerado um objeto. E se o árbitro entende que com este comportamento o jogador tem uma conduta violenta no sentido de atingir o adversário para o agredir, o jogador está exposto à sanção disciplinar que será a expulsão. Porque o facto de ter ali o jogador sobre a linha não lhe dá o direito agora, de repente, de pegar na bola e atirar contra ele. E portanto, aqui diria que do ponto de vista do disciplinar para com o jogador do Arsenal agiu perfeitamente em conformidade, em termos daquilo que foi a ação para com o jogador do Leicester, foi simpático. Tem aqui duas perguntas que já me chegaram aqui e iremos terminar precisamente com duas ou três perguntas dos nossos espectadores. A primeira do João Cardoso Alves, que gostaria de perguntar qual o jogo mais especial e qual o momento mais bizarro que passou em toda a carreira de árbitro. O especial já disse há um bocadinho, já falou um bocadinho nele, não é? Para bem, se eu tiver que escolher o jogo da minha vida, não em termos de desfrutar o ambiente, de ser finais, se me perguntar qual é que foi o melhor jogo da minha vida, em termos de prestação, em termos de desempenho, uma final da Taça de Portugal entre o Bolonenses e o Braga. Foi um jogo que foi a prolongamento, foi um jogo que foi decidido aos 120 minutos com um penalti, um jogo que teve de tudo, um jogo que teve mesmo de tudo, e eu chego ao fim com tanta situação. Foi um jogo que teve dois ou três golos anulados, foi um jogo que teve uma expulsão, foi um jogo que teve um penalti aos 120, foi um jogo com imensas situações. E eu só, e na altura, não havia o vídeo-árbitro, não havia nada disso, e quando eu chego ao balneário, entretanto, a equipa que foi penalizada com o penalti e que se viu a rodada do Jamor, que nesse jogo foi o Braga, claro, a contestação logo, porque o jogo acabou logo a seguir, portanto, fui alvo da contestação normal de quem está frustrado. E eu, por qualquer razão, assumi de que, com tantos lances, eu se calhar falhei um ou outro, porque eram muitos mesmo. E só quando chego ao balneário e vejo as mensagens no telemóvel de que tudo o que tinha aparecido, nós tínhamos decidido bem, foi uma sensação de alívio como eu nunca tive na minha vida. E isso foi um grande conforto, e eu digo muitas vezes que se tiver que escolher a melhor arbitragem da minha carreira foi num balanenses Braga. Se tiver que escolher o jogo mais bizarro, eu lembro-me quando estava no Distrital, eu tenho um colega meu que estava a arbitrar o jogo, e que tem um jogador, e nesse jogo eu era na altura fiscal de linha, e tem um jogador que está a dar cabo da cabeça ao árbitro. Por isso, simplesmente, andava atrás dele, a protestar, a protestar, e o árbitro sempre a pedir para ele estar calado, para estar calado, para estar calado. E o jogador não se calava. Até que o árbitro, com o jogo em andamento, foi ao bolso, dá cartão, o jogo a prosseguir, e vira-se para o jogador, agora vê lá-se de cara, se eu não o ponho-te na rua. E nós? Ui, mas ele não parou o jogo. O jogo está a decorrer, ele está a dar cartão. Bem, há qualquer coisa aqui que não está bem. Entretanto, o jogo para, e ele vira-se para o guarda-redes, sabe-me perfeitamente, que o guarda-redes ia fazer o pontapé de baliza, e o meu colega apita, piu, 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 agora espera que eu tenho que apontar o número do jogador. Nós matemos a mão à cabeça, o que é que ele acabou de fazer? Portanto, eu nunca tinha visto um cartão em andamento nesse jogo assistido. Mais uma pergunta do José Silva, dá-nos parabéns pelo programa, agradecemos também esse facto. Uma pergunta para o Jorge Sousa, que é, qual foi o jogador mais chato, e o mais correto de capitão na carreira? Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Nós, há 20 anos, os jogadores entendiam que, com pressão, conseguiam condicionar o árbitro. E então usavam muito o protesto, o serem, ou estar ali, como é aquilo que eu chamo, o pica-miol, sempre ali a picar a cabeça do árbitro e acendem até por vezes desagradáveis. Não no sentido de um insulto, nada disso, mas tudo o que nós fazíamos, nada servia. Nada servia. Hoje é completamente diferente. Hoje existe um relacionamento espetacular entre árbitros e jogadores. Muito bom mesmo. Eu diria mesmo um relacionamento saudável. Mas há sempre aquilo. Eu tenho exemplos dos jogadores que tomavam decisões, eu tomava decisões, e eles próprios vinham ter connosco e diziam sim, senhora, nós acertamos. Mas sem usar nomes, eu posso dar exemplos concretos do que acontece em campo e que as pessoas não imaginam. Um jogador muito conhecido, um capitão de uma equipa grande, que toda a gente, se eu dissesse o nome, e eu não quero estragar a imagem dele, que eu quero que ele mantenha a imagem do Durão, do Durão. Mas, hoje, as pessoas têm uma imagem em relação a um determinado jogador. Que sempre que um árbitro tomava uma decisão contra a equipa dele, repito, capitão de um grande, ao ver na televisão, as reações dele eram de uma pessoa danada, sempre a ir ter com o árbitro a protestar. E ele, quando chegava junto de mim, com aquela reação, de fazer aqueles 10, 15 metros, a aproximar-se de mim, dizia assim, ô Jorge, deixame-me estar aqui 5 segundos, senão eles matam-me. Deixame-me estar aqui 5 segundos, deixame-me estar aqui um bocadinho. E, de repente, virava costas, pronto, agora já vou. Pronto, obrigado, obrigado. Ou seja, para da bancada, ou na tua visão, passar a ideia de que ele tinha ido ter com o árbitro a cabo da cabeça a protestar. E isso, eu era o reconhecimento. O que é que eu faço? O que é que eu faço a este tipo agora? E isso acontecia muitas vezes. E outros que faziam uma aproximação de uma forma mais intempestiva, no sentido de dar a entender que iam furiosos e chegavam lá, então, hoje está a chover, achas que ainda vai chover até o fim do jogo? Eu acho que se calhar não, acho que se calhar não. E viravam cortes. Mas, porque funcionavam muito através da imagem, da imagem, ou seja, queriam passar uma ideia que não era o que eles eram, na verdade, e nós tínhamos que lidar com isso. E correto, um exemplo correto para dar o nome. Só para agradar também o nosso espectador. São tantos, são tantos, são tantos, são tantos. Eu tenho um jogador que, agora, e portanto, vou agora ao final de carreira, em que eu tinha uma relação fantástica com ele, que era o Tarantino do Rio Hado. Um jogador que se calhar nem merece que eu diga isto, porque ele, para muitos dos meus colegas, ele dá-lhes cabo da cabeça, porque é aquele verdadeiro capitão que está ali com tudo e se calhar aquilo que ele foi para mim, se calhar não é para os outros. Tem fama de ser. Eu tive um relacionamento absolutamente incrível com ele. Eu fazia o jogo, eu tratava-o para o mestre, porque ele, na altura, eu não sei se ele já concluiu o doutoramento, mas na altura ele estava no mestrado e eu dizia, é justo, estás a estar a cabo da tua cabeça, estás a estudar, é justo que eu te trate. A partir de hoje, nem és o Tarantino, nem o capitão, nem nada. A partir de hoje, és o mestre. E qualquer coisa, era o mestre, vê lá. E criamos ali uma relação muito gira na parte final da carreira e em campo, normalmente, é assim que funciona. Claro que um jogo é de emoções, um jogo em circunstâncias normais, os jogadores protestam, mas é aquele protesto normal, muitas vezes, de quem acredita de que as coisas não estão a correr bem. E muitas vezes são reações de frustração. Mas nós conseguimos ter uma relação perfeitamente saudável dentro do campo. Lembrei-me agora de uma pergunta minha para terminarmos. não acha que seria saudável nas televisões, em Portugal, nos debates, os árbitros virem falar de arbitragem como nós falámos aqui, então, entre esta hora e dez? O que é que se trazia? Podia trazer, realmente, coisas boas para a arbitragem? Ou resguardar os árbitros é a melhor estratégia? Se por trás dessa iniciativa estivessem boas intenções, falar saudávelmente do jogo, falar saudávelmente de arbitragem, sem qualquer problema. Eu, o primeiro a dizer que apoiaria isso a cem por cento. O problema é que as pessoas não conseguem olhar para o árbitro, não conseguem olhar para o discurso do árbitro, sem serem imparciais. As pessoas não conseguem ser imparciais. As pessoas em Portugal não gostam de futebol. As pessoas gostam do seu clube. Eu até consigo ser imparcial quando estou a analisar um lance de um campeonato estrangeiro. Eu até dou a minha opinião honesta. Mas quando estou a falar do meu clube, eu não consigo olhar para o lance com a equidistância necessária. Eu não consigo. E, portanto, aquilo que eu falei anteriormente há bocado, a nossa cultura desportiva, o facto de nós gostarmos mais dos nossos clubes do que do futebol, faz com que, provavelmente, com esta nossa mentalidade, não estejamos preparados para introduzir o árbitro na discussão. Passámos 12 minutos da hora que tínhamos previsto, mas foram 12 minutos muito bem aproveitados. Para já, queria fazer aqui uma pequena salva que no primeiro programa não disse. É que nós estamos aqui frente a frente, mas fomos testados, demos negativo, portanto, estamos em segurança. É importante também que os espectadores saibam que nós fazemos isto com máxima segurança. Depois, resta-me agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador exclusivo, à John de Portugal, que nos tem acompanhado e vai nos acompanhar nestes meses que se vêm para a frente. E um agradecimento especial ao Jorge Sousa, que eu nunca tinha falado, uma vez, tivemos que falar consigo na bancada num jogo qualquer do Passos Ferreira, informalmente, nunca tínhamos tido assim uma conversa, mas só fiquei com a impressão que já tinha. Uma pessoa que se pode falar de arbitragem e de futebol e agradeço o meu nome pessoal e em nome do Jornal Imediato a sua presença aqui que prestigiou não só a mim, mas também o jornal e o próprio programa. Agradeço o convite, o gosto foi todo meu, falar de futebol é sempre um prazer e mais uma vez obrigado por ter ouvido. Então, assim, nos despedimos até mais ou menos dois, 15 dias, mais dia, menos dia, conforme bem os interesses do futebol. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri